Só do Reggaeton Só do Reggaeton Quero beijar na boca Ela quando chega não arrasa, ela humilha Por onde ela passa, ela não anda, ela desfila Ela tá dançando no estilo piriguete Ela tá descendo tipo igual a Greco Quando ela chega, ela para o salão Corra o dedo na boca, vai descendo até o chão de sainha Curtinha, é que coisa louca Não é piriguete, ela é outra coisa Na pista tem novinha, tem as patricinhas Tem as capetinhas e a outra é minha rainha Ela é gostosa, ela é preparada E substituta a malvinha cobiçada Com seu botãozão as patricinhas se irritam Bumbo não se pede, bumbo se conquista Eu tô amanhã bem, ninguém vai te querer Faz uma porcinha pra ficar com algum jeito É a musa do verão que chegou para abalar Cuidado com o coração para não se apaixonar Bandidos novinhos Ao som do reggaeton Ao som do reggaeton Eu danço muito louca Ao som do reggaeton Eu quero ficar louca Ao som do reggaeton Quero beijar na boca Ao som do reggaeton Eu danço muito louca Ao som do reggaeton Ela fica louca Ao som do reggaeton Quero beijar na boca Ela quando chega não arrasa Ela humilha Por onde ela passa Ela não anda, ela desfila Ela tá dançando no estilo piriguete Ela tá descendo Tipo igual a Grete Quando ela chega Ela para o salão Com o dedo na boca Vai descendo até o chão De sainha curtinha Ai que coisa louca Não é piriguete Ela é outra coisa A pista tem novinha Tem as patricinhas Tem as capetinhas E a outra é minha rainha Ela é gostosa Ela é preparada E substituta A malvinha é conviçada Com seu composão As patricinhas se irritam Bumbum não se pede Bumbum se conquista Do tamanho P Ninguém vai te querer Faz uma cozinha Pra ficar com o bumbum É a musa do verão Que chegou para abalar Cuidado pro coração Para não se apaixonar Ao som do reggaeton Eu danço muito louca Ao som do reggaeton Que ela fica louca Ao som do reggaeton Quero pensar na boca Ao som do reggaeton Que ela fica louca Ao som do reggaeton Eu danço muito louca Ao som do reggaeton Que ela fica louca Ao som do reggaeton Quero pensar nas boas Ao som do reggaeton Que ela fica louca Bandidos novinhos, ao som do reggaetón